Sai daí, menina! Vamos! Só vamos manter a regra aí. Ó! Chama, bebê! E já vamos começar o rolê já, galerinha. Cê tá doido. A3zinho, ó. Jetão naquele modelo também, ó. Brancão, ó. Ford Fiesta, mano. Eu sempre confundo Ford Fiesta, Ford K. Mas se for, é o Fiesta ou o Ford K? Fiesta. Fiesta? Golfão, MK7.lopes. Agora a goletinha não tem jeito, né, mano? Caraca. No pelo, hein, bebê? Zero, zero, zero. E agora aqui, galerinha? Ah, é o bravo lá. E aí, jovem, primeiro, senhor rapaz? Boa! Vai achando que eu não vou ficar suado. Tá vendo? Aí sim. TTzinho, tá daquele jeitão. Nossa, que tarde. RS3. Schwab. Como ele ia dizer? Mano, você é um dos organizadores Suapede Aproveita que tá gravando aqui Como é que soletra o nome? Como é que fala? S-W-A-P-P-E-D Suapede Suapede Muita gente fala suapede Eu falo suapede A sua pede A sua quem tá virando Eu vou pegar suapede Troca de câmeras As coisas e colocar o E-D Suapede Suapede Mas é esse o significado? É isso que é Ah, legal Parabéns mais uma vez aí pro E-D Obrigado Aí sim, meu Valeu, mano Valeu, Elias Obrigadão agora Aí ó Ele notava o carro também é com dura É, vai Chama Suapede Suapede, galera Agora nós não temos Cara Ó o bravo aí Logo de parceira, filho Esquece 911 E aí, galera Aí é o Astra aí, né, mano Olha que louco, mano Olha os detalhes desse carro, galera Bonito ou não Tem que tirar aquela foto, né, mano Ó Olha os detalhes desse farol Lindo, né, mano Até tirou a tensão da Porsche, mano Porsche louca ali Aí, ó Adesivinho do Nicolinha, mano Nicolinha também Estopa Só os bravos Zero Zero E a saída de escape Só cabe uma mão, só Cê tá doido E aí, o providential dono aí, Jó Firmeza? Tranquilo? Seu nome? Obrigado E seu Instagram? É Astra Underline AK47 Caraca, louco, hein, mano Monstro, mano E aí, ô bravo aí E aí, jovem Agora vai se encontrar Falei que a gente ia se encontrar, cara Você tá maluco aí, ó, galera O civicão que eu posso cuspir no fogo é isso aqui, ó Vai ter as labaredas hoje, não vai? A gente vai, sempre tem, né É, daquele jeitão, né, Vivi? Você tá maluco É, mano, madruguei, cara Aí, galera Tá vendo aí, né, o rapaz falando, ó Cinco horas da tarde, nós já tá aqui O rolê começa às dezenove, mano Dezenove Nós já tá aqui Pra você ver, mano Pra trazer conteúdo pra vocês, mano Então Então É Tem que ter dispoção Então deixa o like Comenta E bora que bora Olha o civicão do homem, ó Céu, tá que louco Ó Lindo, né, mano? E o mino o quê? Cast, né? Ó Louco Daqui a pouco vai ter as labaredas dele aí Você vai ver Da hora E os tampos que ele fez aqui também, ó Que louco, mano Chave, né? Da hora Chama, bebê? Quando o cara abre o capô assim A gente já começa a gravar, né, mano? Espera Hahahaha O catarizador O cara Ticando direto Que é o final O gel da selo, doutor E o filtro, né? Caramba Eu pude mexer Já fui A engenharia Não é o motor só A escala do motor Vai que ir 160 cavalos 165 De roda Então dá Faz um exercício Faz um exercício Isso aí é tamanho E aí vem o motorzão também do Astra aqui, né? Não pode perder Nossa Eu pensou Turbino No ano que vem Ah, é aspirado? É aspirado Meu Deus Tá dando Quase 140 cavalos de roda 140 de roda 140 de roda Deve soltar Mais uma barilha É 140 de roda Deve ser segura de roda Tá bom Você não vai se ver Só tá com 140 Só tem mais uma barilha São Paulo Imagina com mais O cabelo vai queimar São Paulo Fala Olá, jovem Beleza Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos A mais um vídeo No canal Pio A013 E hoje, galerinha Estou aqui com o meu amigo Notável Carro E aí, jovem Caraca E essa blusa aí? Já gostei, hein? Esparta-cola Bonetinho do Renato Garci Tudo está um nojo, hein? Aí sim Onde nós estamos, ele? Fala pra galera aí Onde nós estamos Hoje nós estamos no CTN Oxe, mas de quinta? De quinta, né? Aquele eventinho maroto Sua pede A sua pede Sua pede Coloca aí, editor Coloca aí Sua quinta-feira Sua pede, moro E galera Eu sempre gosto, né? Iniciar o vídeo pra vocês De uma forma, mano Que eu aprendi com o Renato Garcia, mano Que é Mostrando a mágica do YouTube pra vocês Que é o seguinte Se liga Aí, ó Certo? Top E agora Um, dois, três e Agora sim, galerinha Se liga, meu filho Falei pra vocês Que a mágica do YouTube É da hora por causa disso Agora o Santos de carro Aí, ó Cela Logo aí, me doido bravo Aí, ó Cê tá doido Você que tá vendo esse vídeo Não deixa de se inscrever no canal do Fiote Vai lá, Fiote Se inscreve Ativa o sininho Pra chegar Aí, Fiote Bem magrão na voz Tamo junto daquele jeito Cê é louco Cê é louco Cê é perfeito, cara Cê é da hora Valeu Obrigadão, mano Tamo junto Aí, ia da hora Ô, meu queridão Firmeza? Top Aí, galera Tô falando pra vocês, mano A mágica do YouTube é assim, ó Tinha nada Tinha ninguém Daqui a pouco, ó Cê é louco Aí Ó Caraca Agora o jetão destacou aqui, Fifi Cê é louco Ó Bonita Que já merece uma foto, né, mano Então é isso, galera Acompanhe o vídeo aí Né Vai ter uns takes pra vocês, mano Que eu vou tá fazendo a compilação E logo mais vai ter a saída dos carros Então acompanha, mano Porque o videozão tá daquele jeito Que eu sei que cê escute, mano Pesadão, demorou? Aí, galera Ó Jetão não decepciona, né Caraca Se liga o saltinho, Fifi Saltinho não É um prisma Vai, man Aí, segura o ponto aí Nossa Aí gosta de fogo, hein, galerinha Aí gosta de fogo Ô, meu jovem Cê tá maluco Chama, bebê Hã? Demorou, demorou Vai lá Nossa Meu pai do céu Cê tá louco Valeu, jovem Obrigado, Deus, mano Deus abençoe Vai com Deus, mano Tamo junto E aí, mano Não é ele, não É o astrão? Não é não, c**** É o outro, cara É o outro É o vectrão Caraca O bagulho parece até Parecido É o vectrão dos novos, Fifi Não, é o alemão E aí, ó Que vem Toma, bebê Só vamos manter a regra Ó Chama, bebê Ó Ih, pai Nossa, é o É o da orelha Não É ele mesmo É ele Pô, tá Até pros ouvidos Eu avisei Ah, não é não Não é não Não é não Aí, o moleque representou, caralho Aí, ó Agora, ó Aí, o bravo Aí, ó Ê, jovem Ah, esse aí, ó Cara, nem deu o tempo Vai lá Se não, eu vou me arriscar Aí, ó Toma cuidado com a laboreta aí, ó Segura, bebê Sai daí, menina Ó, mulher Nossa Nossa Você tá doido, caraca Aí é da hora demais, mano Eu tava precisando Frio da p*** Loco, mano Isso é uma CB500 ali Ó, que louco Pai, não, desse carro, mano Bonito, hein Ô, 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 ô É tirar de giro, hein Ô, ô, ô Eita, p*** Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Eita, p*** Só Oi Meu Deus Você tá maluco Eita, p*** Se inscreva no canal.